Os termos sublinhados no texto 1 são conectores, beleza? Ou seja, ligam partes do texto. A opção abaixo em que o valor semântico de um desses termos não está corretamente indicado é... Então vamos lá. A Instituição Policial Brasileira, segundo documentação, data de 1530. Conforme... Então ele transmite para a gente uma ideia de conformidade, beleza? Consoante, conforme... Quando é temporal, cara? Não tem como, né? Quando é temporal. Quando dá chegada, quando é tempo. Como conformidade... Vamos olhar aqui, ó. A polícia brasileira iniciava suas ações promovendo justiça e reorganizando serviços de ordem pública. Como melhor entendesse nas terras conquistadas do Brasil. Veja, conforme o que julgava melhor, de acordo com o que julgava, com entender-se melhor. O coma aqui também tem valor de conformidade. Assim como o segundo. Tá legal? Interessante. Tranquilo. Assim... Assim o adverbo de modo, né? Então, olha só. A partir de então, a Instituição Policial Brasileira passou por seguidas reformulações nos anos tais. E assim sucessivamente. E dessa forma, prossegue. Beleza? Então, isso aconteceu nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 1603. E, dessa forma, ao longo, vai passando por diversas transformações sucessivamente. Então, assim o adverbo de modo e cabe. Dessa forma, sucessivamente, cabe sim. Somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a polícia começou a ser estruturada. Olha, a ideia aqui, com a chegada do príncipe, em 1808, somente em 1808, quando o príncipe chegou, ou, então, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil, aqui, nesse caso, a gente entende um valor temporal, né? A partir dessa chegada. Então, ele posicionou historicamente pra gente. Beleza? Acabei clicando aqui no lugar errado. Tá legal. Vamos colocar aqui. É... Deixa eu me ajustar aqui direitinho. A parte da chegada dele... Olha, que coisa linda. Belezinha, então. Voltando pra cá. Ok. Show de bola, então. Então, com a chegada, ele transmite pra gente um valor temporal. Olha, somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil. Então, a partir desse momento. Por isso, nós entendemos aqui o valor de tempo e não o valor de... Aqui colocado. O valor de... Opa, deixa eu passar pra cá. O valor de companhia. Não cabe valor de companhia, não. Por isso, a gente nota que a alternativa é... É a que a gente tem que marcar aqui. Tá legal? Então, com a chegada dele... Essa chegada dele ocorreu em 1808. Toda essa estrutura, ela é temporal. E não de companhia. Tá bom? Tá bom? Tá bom?